Música Axé meus camaradas, como vão? Vamos aí de sacada no Telegram gente E também no Youtube nós estaremos aí com a sacada de hoje A galera do Youtube acessar o link da descrição Porque aqui é sacada praticamente diária Dito tudo isso, este erro comum fará a sua abertura de pernas estacionar Estagnar e não se desenvolver Vai chegar no momento que você sentirá que ela não está desenvolvendo E eu vou deixar alguns indicativos Porque eu recebo muito essa pergunta E normalmente quando eu tenho contato com essas pessoas Eu vejo a prática delas Eu observo determinados vícios Mestre, como assim? Vamos lá Primeiro erro é você ter falta de clareza Tá ok? Mestre, eu quero ter abertura de pernas Poxa, eu sei o que eu quero Então não é uma clareza? É em partes Agora, para o desenvolvimento muscular Não necessariamente Ou seja Se você se viciar Só no determinado exercício Sem fortalecer Outros membros corporais em exercícios diferentes Provavelmente você vai estacionar Sua flexibilidade, a sua abertura de pernas Isso não significa que você tem que fazer toda hora um exercício diferente Entendeu? Isso não significa Você precisa saber quais as regiões que seu corpo merece uma atenção para evoluir Tá ok? Então nós temos diversos aspectos Não só os músculos da virilha Que são os adutores Não Você precisa desenvolver cintura Você precisa desenvolver quadril Você precisa desenvolver as articulações Você precisa desenvolver a posterior O quadríceps A sua postura corporal Pois é, gente Quem diria, né? Você precisa trabalhar também um pouco da coluna Para ter uma boa abertura Tá ok? Ah, mestre Mas para algumas pessoas é tão fácil As pessoas zeram rapidamente E aí é questão de genética, né? Às vezes está na genética da pessoa Se o seu caso não é uma genética flexível Como a minha também não é, tá, gente? Aqui é o efeito de muito trabalho E assim Uma outra coisa que eu percebo E digo a vocês É... Muitas das vezes o camarada ele só quer É algo de imediato E flexibilidade Ele é De uma forma duradoura A médio e longo prazo Ou seja Não é algo que você De uma forma milagrosa Vai desenvolver sua flexibilidade Do dia para a noite Né? Se você não tiver uma genética Se você não for geneticamente flexível Não é assim que funciona E aí você precisa Ter clareza Ou seja Ter intimidade com o seu corpo Tá ok? Para Que realmente você possa Tá? Preste atenção Para que você possa Evoluir E aí meu camarada Né? Não caia no erro De Só achar que é a força que abre Não caia no erro De De achar que Porque você aqueceu o seu corpo Que você ativou O efeito da endorfina no cérebro Tá? E eu não trato a endorfina como vilã não A endorfina me ajuda E me ajuda muito Em vários aspectos Tá? Na flexibilidade Se é uma parada que Que realmente No calor da roda Nossa Tá me ajudando demais No calor de uma apresentação Vai me ajudar demais A endorfina Poxa Eu vou saltar Eu preciso da endorfina Meio que para anestesiar Tá bom? É O meu corpo E aí Eu digo para você Tá bom meu camarada? Que se você quiser desenvolver Autenticidade Existe uma metodologia Do sem aquecer Então você Não vai ativar a endorfina Pelos Os mecanismos do aquecimento Você vai ativar Se você ativar Vai ser pelo mecanismo Do alongamento Olha só Tô dando uma outra lente Pra ativar a endorfina E se você não ativar Mesmo assim Você vai respeitar O seu corpo E respeitando o seu corpo Conectando com a mente Pode ter certeza Que você vai evoluir Com exercícios específicos E certos pra isso Se você não cometer Esse erro De só ir pelo força que abre Ou vício Tem que tomar cuidado Não é porque você viu Uma metodologia Que o mestre de pé de vento Traz no colchão Você só vai se viciar No colchão Também não é por aí Você precisa alternar Você precisa Variar também Se utilizar acessório Tem outras variações E aí meu camarada Quando você entende E para de cometer Esses pequenos erros Que é comuns Pra muita gente Pode ter certeza Que estagnado Você não vai ficar Quando você sentir Que você tá estagnando Que você O que era uma dor Ali Que realmente Tava Consumindo muito Da sua atenção E olha Que eu não tô falando Da dor insuportável Aquele desconforto Mesmo Quando aquele desconforto Se tornar confortável Tá na hora De evoluir O exercício Tá na hora De aumentar a carga E por aí vai Se isso fez sentido Pra você Tá bom Leve isso Pra sua vida Outro erro Comum Que eu vejo Nas pessoas É o medo Também Tá bom É o medo De Romper barreiras Né Isso eu não tô falando Agora Da dor da flexibilidade Tá Não tô falando disso Eu tô falando O medo De Se dar a importância De se priorizar E isso acontece bastante As pessoas Querem Mas não agem Né Não parte pra ação Não vai agir Então você também Precisa Estar Com constância Nessa evolução Se você Quer Hoje Mês que vem Passou Meu camarada Isso com certeza É um grande erro Que acontece Com muita gente É comum Pelo que eu vejo Isso vai te estacionar Ou vai fazer você Até regredir Dependendo Então Se fez sentido pra você Tá ok Compartilha esse vídeo aí Acesse a galera do YouTube O link da descrição E você que já faz parte Do canal Flexibilidade de ponta Tá ok Vamos manter ativo aí Essas sacadas Meias aqui diárias A hashtag A Zera é minha A Zera é sua A Zera é nossa Uou E aí O Uou A Zera é sua